Fala galerinha da Maestria de Treinamentos, beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções do Excel. Escrido o quadro da Maestria de Treinamentos aqui no YouTube, aonde consistentemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de função de Excel aqui no YouTube. E chegamos na função verdadeiro, que ela é bem parecida à lógica com a função falso que eu ensinei ontem, tá? É quando você afirma alguma coisa para o Excel, essa afirmação sua realmente é verdadeira, então ele te retorna verdadeiro. E claro que, aparentemente, não serve para muita coisa, assim como a função falso. Só que pela função de ontem você viu que ela serve sim. Hoje também vamos criar uma aplicaçãozinha aqui bem bacana. Por exemplo, temos aqui os meses, certo? Receita e despesa. Deu lucro? Vamos fazer o seguinte. Igual. Receita é maior do que despesa? Se for maior, vai retornar verdadeiro, certo? Senão vai retornar falso, beleza? E aí pode ser o seguinte. Eu posso criar uma formatação condicional caso seja verdadeiro. Então, por exemplo, seleciona sim, certo? Vem na sua guia formatação condicional, nova regra. Usar uma forma para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou fazer o seguinte. Se essa célula aqui for igual ao verdadeiro, verdadeiro, e aí, ó, você tem que tirar o cifrão da linha para ele percorrer entre as linhas, vendo cada linha e olhando o status de cada linha. Então, se for verdadeiro, eu vou pintar uma célula do jeito que eu quero. Vou pintar aqui de verde, por exemplo. Vou colocar uma fonte branca, negrito. Ok? Cancelei, né? Apertei cancelar sem querer. Aqui de novo. Igual. Se essa cara aqui for igual. Verdadeiro. E olha só que interessante, né? Como é uma função chamada verdadeiro, não é um texto verdadeiro, tá? Então, ali, eu estou usando, aqui, né, eu estou usando a função verdadeiro, tá? Não tem argumento nenhum. Beleza? Se fosse o texto verdadeiro, você teria que escrever entre aspas duplas, certo? Mas não é, é a função. Então, se d2 for igual verdadeiro, de novo. Verde, fonte, branca, grito. Ok. Certo? Ok? Olha lá, aplicou. Tá vendo? Bacana, né? Lógico que eu coloquei itálico. Por exemplo, se eu vim aqui agora e colocar 500. Show? Certo, então, galera. Então, não tem segredo, né? Você pode utilizar verdadeiro ou falso aí para fazer validações de dados, formatações condicionais, por aí vai. Certinho? Então, é isso, galerinha. Espero que vocês curtiram a aula de hoje. Dá aquela likeada, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, entra no nosso canal Telegram, solta lá dicas também preciosas. Nosso Instagram também. Isso aí. Até a próxima videoaula. Tchau.